Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, está tudo bem com vocês, espero que sim meu povo. Estou muito feliz pessoal, porque muita gente tem se achegado a esse humilde canal. Sejam bem-vindos, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Pessoal, choveu bastante essa noite, graças a Deus, quem tem roça sabe que chuva na roça é uma benção, né? E as plantas crescem, porque a água da chuva ela cai com o pH correto que a planta precisa. E olha o nosso pé de acerola aí meu povo, olha só, tem muita acerola no chão, muita acerola no pé, essa aqui é aquela grande galera, que parece uma maçãzinha. Nós vamos estar colendo aí meu povo, algumas acerolas, certo? Olha como é que está o chão, olha, choveu, ventou muito, cai tudo, não deu tempo de colher, mas muitas dessas que estão no chão aí estão boas ainda, as que caíram hoje estão boas, certo? E vamos fazer o seguinte galera, esse aqui também pessoal, olha como é que está carregado de acerola, ainda está muito pequenininha, verde e flor. As duas estão produzindo bem agora, ficaram muitos meses paradas devido ao inverno, né? A acerola para no inverno aí, durante uns meses aí, uns quatro meses mais ou menos. O pessoal fala que produz oranteiro, mas é muito difícil, normalmente no inverno para. Galera, eu vou mostrar para vocês o seguinte ali, como vocês sabem, a gente faz nossos vídeos aqui na nossa pequena chácara. Mostramos aqui pessoal, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, dica de cultivo aí, de cuidado com as suas frutíferas, com as suas galinhas. E quem não conhece o canal, dá uma olhada aí nos nossos vídeos, tá? Nós temos aqui uma média de 20 variedades de frutíferas, é uma pequena chácara, termina logo aqui, começou a ser construída há quatro anos atrás. Certo? A gente tem um gramado aqui, tem uma pequena área ali, que futuramente vai ser uma área de churrasco, quando a gente tiver dinheiro para fazer, né? Que no momento a gente não tem. Aí tem nossos coqueiros aí pessoal, ó, jardim, as nossas sexórias, tem vídeo de podança sexórias semana passada aqui. Certo? Aqui está o matagal galera, a tiririca cresce rápido, começamos a fazer um jardinzinho aqui. Vamos terminar, um pergoladozinho ali, uma duchazinha ali. Então, a nossa casinha, estamos esperando aqui um pedreiro vir para botar uma barrinha de piso aqui galera, está vendo? Para depois pintar dali para cima, porque a gente sabe que a tinta, quando ela está próxima do chão da calçada, a própria chuva molha a parede, a gente no lavar, no varrer, vai estragando a tinta. Então, nós estamos optando de colocar um piso aí, uns 60 centímetros embaixo aqui, ó, aqui embaixo, de fora a fora, e do lado de lá também, e daí para cima a gente pintar a casa, tá? Mas, não está achando pedreiro na minha região, está difícil, nós estamos aguardando, estou vendo se um vizinho meu, que instalou nossa pia aqui, há uns 5 meses atrás, se ele termina uma obra que está lá na rua e vem aqui fazer o serviço para a gente. Pessoal, meu Deus do céu, o cabelo está nos arranjos, a gente que é homem faz vídeo de qualquer maneira, né? A gente não tem o cuidado igual mulher, não. Aí, pessoal, eu fiz um vídeo esses dias para trás, aqui a nossa cozinha, galera, está cheio de bagulhado aqui do lado ainda, a gente está precisando fazer um quartinho para guardar as coisas. Nós estamos quebrando o gado com esse fogãozinho de camping, que nós gostamos de campar, mas ele tem forno, ele é muito bom, né? A pia tem essa pequena bancada aqui, ó, que nós fizemos, tá vendo? É que ficou bom, ajuda a pia aqui, porque a pia tem 1,60m, é um pouco pequena, né, galera? Aí, aqui os ovos que nós colhamos ali agora, galera, colhamos 5 ovos, e essa cajamanga caiu, eu vou levar ela. E nós vamos estar, futuramente, fazendo aqui o armário, e aqui também vai ter um armadinho aqui de baixo, certo? Mas, posteriormente, eu vou estar mostrando o canal no vídeo aí para vocês, tá? E aí, pessoal, algumas pessoas gostam de usar a tal da ducha higiênica no banheiro, né? Aquela duchinha que fica lá do vaso sanitário, que é meio corrugadozinha aquela mangueirinha dela, e é uma duchinha que sai água. Nós compramos uma, só que o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Então, vamos mostrar o banheirinho nosso lá, um banheirinho simples. O que que acontece? Ele vem, ela vem, pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui é para parafusar na parede, certo? Para você pendurar a duchinha, certo? Vou botar aqui para mostrar para vocês, ó. Está o tripé aqui, tá vendo? Vem isso aqui, isso aqui você enrosca lá na parede. Para não ficar isso no chão, você fura na parede o parafuso aqui, para pendurar. Só que, pessoal, a nossa maquininha, aquela de bateriazinha manual, é bem fraque, o azulejo ali é muito duro. Uma vez eu furei para pôr uma barra ali, eu fiquei com medo até de estragar ela, porque o azulejo é muito duro. E o que que acontece? E também eu estou com um pouco de medo de furar ali, porque eu não sei certo onde o cano está passando direitinho. Eu tenho que ver umas fotos antigas, ver se eu acho, para ver onde está passando. Eu tenho medo de furar um cano. Então, para evitar isso, pessoal, eu comprei esse aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Está vendo aqui, ó. É um ganchinho de plástico. Ele tem uma fita colante. Só que o meu azulejo não é liso, ele é todo desenhado. Vamos ver se vai ficar bom lá, né, galera? Aí eu vou levar para lá tudo, ó. Fita da rosca, certo? Essa é do chininho. E vamos lá ver. Eu estou com a peça aqui direitinho para furar e tudo. Eu vou tentar não furar. Se isso aqui funcionar, certo? Vai ficar isso aqui, né? Vamos ver se tratar de um lugar úmido, como que vai ser isso aí. Se vai funcionar legal, né, por? Se não vai cair. Se começar a soltar, a gente arrisca, né? Furar isso aí. Vamos ver. Aí, galera, vou tirar as coisas aqui do lugar aqui, para a gente trabalhar a verrechinha aqui e não atrapalhar. Nosso canal, pessoal, é de dica de adubação de frutíferas, cuidado com as galinhas, serviço aqui da roça. Mas como a casa ainda está terminando por dentro e por fora ainda vai ser pintada, vai fazer obra, a gente vai estar postando vídeo a esse respeito também, tá joia? Não tem vídeo do início da obra, porque no início da obra não tínhamos feito o canal. Quando eu fiz o canal, a casa estava revocada ou embolsada no contrapiso, sem janela e porta. E eu procurei na época não fazer muito vídeo. Por quê, pessoal? Infelizmente, a maioria das pessoas são boas, mas a gente não sabe quem é mal intencionado, às vezes, na região, na minha cidade, né? E aí, a obra estava toda aberta, com mercadoria aqui dentro, com as coisas, com ferramentas. Então, eu optava em não ficar filmando muita obra, para não chamar atenção. Hoje está tudo bem trancado, tudo gradeado, tudo top. Tem morador do lado aqui que olha o dia todo. A gente está sempre aqui também, todo dia eu venho, solto as galinhas, cuido. Às vezes, eu passo uma parte do dia aqui. Então, hoje a gente mora aqui na casa, certo? Às vezes, a gente dá um pulinho na cidade, mas a gente mora aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aí o local. Está vendo aqui? Nós já deixamos aqui na época. Aqui. Certo? Eu vou fechar o registro geral, aqui em cima. Vamos estar abrindo isso aqui, para vocês verem. Aí, ele vem um adesivinho para tirar. Nós vamos tirar depois, né? Aí, pessoal. Enrosquei aqui. Dá para apertar um pouco mais, mas eu estou querendo deixar a mangueira para baixo. Como é água da caixa, não tem muita pressão, não deve vazar. Se vazar, eu tiro, boto mais rosca. Não é bom forçar demais, porque o joelho pode quebrar dentro da parede. E aí, o prejuízo é incalculável, né? Outra coisa, pessoal. Sem você só colocar joelho de rosca na parede, para colocar ducha, torneira, qualquer coisa, registro, compra peça azul. Onde for rosca, compra aquele joelho de plástico azul, teia azul, com rosca de metal, tá? Que é mais resistente. Aqui, ó, galera. Aí, ó. Está vendo? Está dando para ver a água aí? Aí, beleza. Está vendo? Ficou ótimo. Ficou aqui para baixo. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Né? Vamos tentar colocar agora, pessoal, essa pecinha que eu falei com vocês aí, ó. Que é o ganchinho. Aí, pessoal. Deu certinho. Ela tem um relevozinho aqui, está vendo? Que trava. Aí, ó. Fica assim. Está bem firme, galera. Está bem firme. Pode pôr assim, pode pôr assim. Por que eu pus essa altura, pessoal? Para não pegar no chão aqui, ó. Está vendo? E aí, se a gente molhar aqui e passar um pano, não atrapalha. Fica aí, está vendo? A duchinha. É um lugar estratégico para quem gosta de usar essas duchinhas. Então, às vezes, chega alguém e quer que prefere a duchinha. Está aí a duchinha, ó. Certo? Então, é instalando mais aí esse produto aí, né? Aqui na nossa mini chaga. Acredito que não vai vazar. Se vazar, a gente dá um jeito ali, meu povo. Então, nós estamos fazendo um vídeo. Nosso foco é as plantas. Vou mostrar para vocês aqui. Às vezes, alguém está aí, não é do canal, né? Não conhece. Aqui está o nosso galinheiro, pessoal. As galinhas estão recolhidas ali dentro. Por causa da chuva, certo? Ó, alguns estão comendo. Alguns estão nas baiazinhas no choco ali. Certo? Laranja aí, ó. Ó, nosso pomarzinho. Mas, galera, de vez em quando a gente vai estar mostrando alguma benfeitoria. Alguma coisa que a gente está terminando aqui na obra. Há coisas que a gente precisa fazer e que ainda não fizemos. Nós vamos estar mostrando essas obras do jardim. A pintura do muro. Plantio de uma planta ali para servir de cobertura no pergoladozinho. Ó, continuidade do jardim. Ó, nossa, que sorte aí, galera. Quem que acha bonita, ó? Já tem uns dias que ela está assim, pessoal. Mas está abrindo mais botões. Eu ia podar ela, mas eu estou esperando, né? Ela está bem sem forma. Eu estou esperando terminar as flores. Podei as duas de cá. Estavam bem feias. Para tomar uma forma. Não podei aquela ali porque ela está muito bonita. De flor, né? E aí nós vamos esperar. Vamos esperar as flores dela murcharem. Para a gente podar. Para não estragar as flores agora, né? Então, galera, está ali. Mais uma benfeitoria para um pequeno recanto nosso aqui. Se inscreva no canal. Deixa um like. Foi um vídeo simples, mas quem gosta e quer apoiar a gente, deixa um like, deixa um comentário aí. Tá jóia? E compartilha no seu Facebook. Se você quiser ajudar esse canal a crescer, vai divulgar para bastante gente. Um abraço a todo mundo, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E fui!